Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo com uma dica cultural. Sim, esse final de semana que passou eu assisti o filme A Lenda de Tazan. E aí, como assistir filme, para quem gosta, é um momento de prazer, de bem-estar, que isso é fundamental para a saúde também, então eu resolvi trazer esse vídeo para quem possa se interessar. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que não é um filme infantil, não é desenho, tá certo? Inclusive, a classificação de idade indicativa dele é de 12 anos. Portanto, é um filme mais de ação, é um filme com pessoas reais, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que não é um filme infantil. Claro que existe a parte de animação gráfica dos macacos e tudo. Então, é um filme que envolve aventura com ação. Então, já adiantando, eu curti bastante o filme, então super recomendo. Se você estava com dúvida, pode assistir tranquilo, tranquila, que você vai assistir um bom filme. Agora, é claro, com todo e bom filme de ação, que envolve, por exemplo, nesse caso, a interação de um homem com macacos, macacos esses que não são reais, um homem que vive andando pelos cipós, claro que existe aquela boa mentira de todo filme, não é mesmo? Então, no Tazan, eu vou trazer aqui para vocês três coisas que eu vi que foram umas boas mentiras. A primeira foi a cena que não é spoiler, tá certo? No próprio trailer você vê essa cena. Então, pode ficar tranquilo que eu não vou estar dando spoiler nenhum. É o seguinte, a parte do que os bichos, eles vão ajudar o Tazan e eles invadem uma vila. Só que nessa vila, a mulher do Tazan, a Jane, ela está lá. Então, qual é a garantia que o Tazan tinha de que a mulher dele não iria ser ferida, não iria ser morta? Nenhuma. Então, é complicado, né? Você ter a certeza de que aqueles bichos não vão machucar a mulher que está ali naquela vila. Então, essa é uma coisa que ficou meio assim, tá, só em filme mesmo, sabe? A segunda coisa foi uma cena em que o Tazan, ele é preso com um negócio no pescoço. E por incrível, solução do destino, ou do diretor no caso, o Tazan consegue se libertar daquela corda com a simples força do pescoço. Gente, qual é o ser humano que consegue desamarrar um negócio no pescoço com a própria força do pescoço? Só o Tazan mesmo. E a terceira coisa é a parte que o Tazan luta com o macaco. E aí, vocês vão ver, quem ainda não viu e quem já viu vai entender, vai sabendo o que eu estou falando. Na briga, gente, é algo surreal. Um ser humano não iria sobreviver àquela briga. Então, são essas coisas que foram, digamos, surreais no filme. Mas são apenas, gente, pontos que eu estou trazendo, tá? Como eu disse, o filme é ótimo, tá? Super indico, vale muito a pena assistir. Até porque a cronologia dele, ou seja, mesmo que você não conheça a história do Tazan, não faça a mínima ideia. Você só sabe que Tazan é um homem que vive na floresta e que se balança no ciposto. Só sabe isso, não tem problema. O filme, ele explica muito bem como Tazan surgiu, como Tazan começou a sua vida ali na floresta. Como é que ele chegou ali, né? Porque não é comum você ter uma pessoa que vive na floresta. Então, como é que ele chegou ali? Qual é a história dele? Então, o filme explica tudo isso. Então, mesmo que você não conheça a história do Tazan, você vai entender a história do filme tranquilamente. Você aí que ainda não assistiu o filme e gostou das dicas, clica aqui embaixo em gostei. Você que já tinha assistido, concordou com alguma coisa que eu disse, tem alguma outra coisa surreal que você viu no filme e quer acrescentar, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal se vocês ainda não foram inscritos e me acompanhe também nas minhas redes sociais. A minha fanpage é facebook.com.br Henrique Nutricionista. O meu Instagram é o Henrique Underline Nutricionista e meu Snapchat é o Henrique Underline Nutri. Me acompanhe em todas elas. Muito obrigado a você que me assistiu até o final. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.